No mês passado, aportava 26 navios, um fertilizante do Brasil, um compromisso do Putin comigo. Entre outras coisas que discutimos, obviamente. Falamos sobre tudo, quase tudo que interessava ali. Até a guerra em 82, quando terminou aqui no sul do Brasil. Como ela acabou? Como essa outra guerra pode acabar? Eu tenho muito a colaborar. Eu tenho o presidente da Embrapa para conversar com ele. Peguei o nosso trigo. Presidente, nós produzimos 7 milhões de toneladas por ano e consumimos 12. Se a Ucrânia deixar de, como está deixando, de exportar trigo para a Europa, ela vai buscar em outro lugar. Vai subir o preço do pãozinho. O que podemos fazer? O que o presidente já está fazendo, desde quando assumiu em 2019, aumentando a produtividade. E esse ano, mais 1 milhão de toneladas, além do normal.